E hoje vou fazer um prato super prático Basicamente são dois ingredientes Um filé mignon e uma lata preparada de mostarda em grão Aqui eu já peguei o filé e já amarrei aqui Porque vocês conhecem o filé, vocês sabem que tem uma parte mais grossa E tem uma parte mais fina Você pode eliminar a parte fina, fazer um picadinho Ou você pode fazer isso que eu fiz aqui Eu simplesmente dobrei ele por cima dele mesmo E amarrei para não ficar Um detalhe aqui é que vocês veem que de um lado tem uma membrana Se o filé não estiver limpo, vocês podem pedir o açougueiro para limpar Se vocês tiverem acesso a ela Mas nesse caso aqui a parte da membrana vai ficar por baixo E o que vamos fazer, o que eu vou fazer agora É pegar a mostarda e espalhar de forma mais uniforme possível por cima da carne E fica assim, usei o vidro inteiro besuntando essa linda peça de filé Agora simplesmente vou cobrir com papel alumínio Levar ao forno a 180 graus Vai ficar assando por 40 minutos com o papel alumínio coberto Bem gente, o filé já assou por 40 minutos Já esfriou por uma hora Vejam como fica bonito Agora eu vou pegar esse mesmo papel alumínio e enrolar o filé Posso levar à geladeira, pode ficar até uns 3, 4 dias na geladeira E aí na hora de servir é só fatiar e reaquecer Pode ser no microondas inclusive Então vendo esse líquido todo que formou aqui embaixo Eu vou retirar esse líquido Vou colocar um terceiro ingrediente Que pode ser meio tablete de caldo de carne Ou então um pozinho que eu tenho especial aqui Para fazer muro de carne E basicamente colocar isso aqui na panela E deixar reduzir uns 10 minutinhos Com a panela entrar aberta Fica perfeito E é claro que eu tive que fatiar aqui Para mostrar como que fica extremamente suculento por dentro Vocês podem servir frio ou quente Aqui no caso eu já dei uma aquecida no microondas E vou colocar um pouquinho do molho Olha só o que se tornou aquele líquido que estava no tabuleiro Eu coloquei meio caldo de carne E agora Só colocar esse delicioso molho aqui E parte para o abraço Vamos comer Espero que vocês tenham gostado Obrigado Obrigado Obrigado